Ali no quintal, o arroz-carreteio já está em preparo. Os convidados vão se aglomerando, jogando papo pro ar. Estamos em Palmeiras de Goiás, a cerca de 90 quilômetros da capital. Mais especificamente, na fazenda Várzea Vermelha. E olha o que essa turma está esperando. A folia de Santo Reis nasceu na Europa e foi trazida na bagagem pelos colonizadores. Lá atrás, no comecinho do Brasil, e virou tradição em todos os estados do país. A porta da residência, um dos mascarados, anuncia os ilustres visitantes. Em seguida, pergunta pelos presentes, que costumam esconder para eles. Os mascarados representam os dois soldados enviados por heróides para matar o menino Jesus. Mas que, no final das contas, ficaram do lado dos três reis magos e a favor do Messias. Mas, espera aí, para tudo. Esta folia está ocorrendo em época errada, não? Então, a folia, tradicionalmente, se ela for na data tradicional, ela é do dia 25 de dezembro, 25 de dezembro, a 6 de janeiro. Essa é a folia tradicional. A gente até fala que a folia tem duas vertentes. Que até, quando o embaixador canta ali e tudo, ele fala, tem o pessoal que gira do dia 24 ao dia 6, eles estão indo visitar o menino Jesus. É a folia de ir, eles estão indo para Belém, para Lapinha, que a gente fala. As folias depois, fora de época, como a nossa, a gente já visitou o menino Jesus, estamos voltando para o Oriente, levando a notícia, a boa nova do nascimento do menino. Então, uma folia, ela está indo para Belém visitar, e a outra é os três reis. Quando souber da notícia, eles voltaram festejando, fazendo cantoria e voltando para suas casas. Tudo entendido. Bora voltar para a festa que a cantoria está bonita. A imagem de Nossa Senhora de Aparecida é saudada pelos foliões. Os residentes escolhem um santo de devoção para a cerimônia. A processão entra, e diante do altar, muita música. E aqui estão os donos da casa, o Sr. Márcio e a Dona Mônica. Note que a bandeira fica virada para o altar, e terá sua face voltada ao público somente um pouco mais tarde, para indicar que a família aceitou receber os foliões. Depois da cantoria, e de a família ter atendido ao pedido dos reis, um viva! Viva o nome e altar! Viva! Viva todas as imagens do altar! Viva! E ganhou o descanso! Viva! Agora, enquanto a turma vai pegar o rango, vamos conversar mais um pouquinho com o Halfer, que vai nos contar quando começou esta folia. Em segunda-feira a gente tem um ensaio, a gente entra terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o dia todo, entrega no sábado à noite, que é a entrega da bandeira que a gente fala. Durante esses dias a gente tem os almoços e os pousos. Então, do ensaio até o primeiro almoço, a gente vai visitando as casas, fazendo as cantorias, e na volta do dia tem um almoço, e à noite tem um pouso, que todo dia tem festa, tem dança, tem a janta e tem os agradecimentos, as cantorias. No outro dia cedo começa tudo de novo, nesses cinco dias. Para finalizar, depois do almoço, uma cantoria em agradecimento. Música 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 Música